Gente, questão maravilhosa, maravilhosa, típica também questão de aném. É uma questão que a gente vai precisar de um pouco mais de paciência. Eu vou ler bem devagarinho, você vai parar o vídeo, sempre acompanhando, beleza? Vamos comigo. Um gerente de uma loja de bolsas verificou que quando se produziam 500 bolsas por mês, o custo total era R$ 25 mil. Tá anotando? Vai grifando aí, galera. 500 bolsas, o custo é R$ 25 mil. E quando se produzia R$ 700, o custo era R$ 33 mil. Anotou? 500 bolsas, R$ 25 mil. R$ 700 bolsas, R$ 33 mil. Admitendo que o gráfico do custo mensal em função do número de bolsas produzidas X seja formado por pontos de uma reta, obtém a C e a Y de X. Galera, tá gente falando? Se é uma reta, qual é a forminha? A forma da reta. Forminha, o pio mesmo é doido. C igual a X mais B. Eu acho que não era Y, não. É, meu irmão, só que agora quem tá fazendo o papel do Y é C. Quem vai fazer o papel do Brad Pitt em Guerra do Imundo, né, Carlão? Entendeu? Só muda o personagem. Você já entendeu isso. Então, ele quer ser em função de X. Ora, e depois ele quer saber o custo fixo da empresa, ou seja, para X igual a zero. Ih, Carlão, que gráfico doido é esse, meu irmão? Lembra da primeira questão? Lá do volume, lá com a massa, né? Volume do fígado, com a massa. Nossa, beleza, galera, pera a edição. Quando X é 500, acompanha comigo, hein, gente? Acompanhe essa informação. Onde que tá essa informação, Carlão? Vou voltar aqui. Quando se produzia 500 bolsas, o custo é 25 mil. E quando se produzia 700 a 33. Então, gente, quando X é 500, 25 mil. Vamos começar a fazer o gráfico aqui comigo, ó, gente. Então, aqui acompanha comigo. Quando X é 500, o custo é 25 mil. Quando X é 700, o custo é quanto? 33 mil. Então, de novo, quando o custo é 500? Aliás, quando o número de bolsas é 500, o custo é 25 mil. Quando o custo é 700, aliás, quando as bolsas é 700, o custo é 33 mil. Quando eu ligo os dois pontos, eu defino a reta. Por quê? Porque por dois pontos passa uma única reta. Então, quando você traça a reta, você vai encontrar esse valor lá embaixo. Mas, peraí, deixe ele guardadinho por enquanto. Eu queria que você se preocupasse com esse triângulo aqui. Atenção, todo mundo, esse triângulo aqui, gente. Você já entendeu, né? Que quando X é 500, o custo é 25. Quando X é 700, o custo é 33. Vamos para esse triângulo aqui, gente? Como é que a gente vai achar a taxa de variação, gente, com o eficiente angular? Eu divido os Y pelo X, né? A diferença do Y pela diferença do X. Vamos fazer isso, então? Diferença do Y, 25 para 33, gente, dá quanto? Oito. 700 para 500, dá quanto? Vamos mostrar isso? Ah, Carlão. Diga de novo, Carlão, de novo. Carlão, desculpa. Cara, pare, pare. Não estou entendendo não essa questão. Carlão, não estou entendendo não. Por que você construiu essa reta? A gente está dizendo da castanha. Quando X é 500, o custo é 25. Quando X é 700, o custo é 33. Vamos lá. Observe de novo. Quando X é 500, o custo é 25. Quando X é 700, o custo é 33. E esse aqui, Carlão? Deixa de agonia. Não é agora, não. Ah, tá. Desculpa aí, Carlão, foi mal. 33.000 menos 25.000. Está aqui, olha. Olha, o ΔY, né? 700 menos 500, 200. Então vamos lá. 33.000 menos 25.000 dividido por 700 menos 200, o Y é quanto? 40. Por que é que é positivo? Que a reta cresce. Beleza? Se o Y é 40, posso substituir aqui agora, né? Está vindo a semelhança com a primeira questão? A primeira questão? Lembra da primeira questão? Volta aí para ela aí. Volta aí no seu videozinho do YouTube. Para a primeira questão, volta aí. Ok. Galera, X é 500, custa 25. X é 500, custa 25. Como a gente já tinha comentado na primeira questão, se X fosse 700, o custo era quanto? 33. Então eu vou escolher esse ponto aqui. Galera, quando eu escolhi o ponto, o que é que acontece? 25.000 é o custo. A é 40, né? Voltando aqui, gente. A, custo 25.000. A é 40. X é quanto? 500 mais B. Então calculando B, 5.000. Portanto, o custo é 40.000 mais 5.000. Carlão. Entendeu 5.000? Entendeu 5.000, Carlão? Entendeu 5.000, Carlão? É de onde sai, né, Carlão? 5.000. Lembra que o 5.000 é o B? Você achou o B na hora que você substituiu. Então saiu do 5.000. E por que o A é positivo? Porque cresce. Como é que eu calculo A? Diferença dos Y pela diferença de X. Então preste atenção. Nós resolvemos essa questão a partir da construção do gráfico. Você, aluno, tem que entender que para construir o gráfico, custa Y, X é o número de unidades. Então o que foi que eu fiz? Quando X é 500, o custa 25. Quando X é 700, o custa 33. Construir o gráfico, a partir da construção, eu vi o triângulo. Sim? Beleza. Só que, tem alunos que não gostam muito dessa solução. Tá? Sim, e na letra B, ele quer saber o quê, gente? Na letra B. O que é que ele quer saber na letra B? Acompanha aí a letra B, meninas. A B diz o quê? Determina o custo fixo para X igual a zero. Olha, X igual a zero, gente, é o B, gente. Qual é o valor de B, gente? Qual é o valor de B? 5.000. O B, só para lembrar, é o ponto onde tudo começa. Então, se não produzir nada, o B é o custo inicial, 5.000. Eu vou dizer de novo, tá, gente? O custo inicial é sempre o B, porque é de onde sai o gráfico. Ok? 5.000. Como seria uma outra solução para essa questão? Primeiramente. C é igual a X mais B. Lembra? C não é igual a X mais B. Quais são os dois pontos que você tem? Quando X é 500, C é 25.000. Acompanha comigo. C é 25.000, X é 500. Vou ficar A e B como encobre. Porque veja agora, nessa outra solução eu não tenho A ainda, viu? Eu não tenho A. Eu não tenho gráfico, eu não tenho nada. Eu só tenho as informações. Que quando X é 500, o custo é 25. Quando X é 700, o custo é 35. Então, eu vou fazer para o sistema, gente. Acompanha comigo para achar A e B de outro jeito. Quando C é 25, X é 500. Então, ficou o quê? 500A mais B igual a 25.000. Qual é a outra informação? Quando X é 700, o custo é 33. Então, fica o quê? 33 é igual a A e 700 mais B. Não fica tão complicado assim, né? É, só que tem um detalhe. Esse jeito de resolver, a gente precisa fazer o gráfico. Basta substituir duas vezes na função. Lembre-lhe. Y é igual a X mais B. Se você tem X e Y duas vezes, você pode formar um sistema. Cara, eu acho que eu estou entendendo. Primeiro, tu fez o quê? Tu pegou o custo de 25.000, substituiu o X por 500 e ficou A e B. Depois, você fez a mesma coisa com 733.000. Aí, ficou o sistema, caramba. Cara, eu ia ser resolver o sistema. Vamos lá. 500A mais B é 25.000. Viu lá que você veio isso? Está aqui, gente. Quando eu organizei aqui, né? 500A mais B é 25.000. E o quê, caramba? 700A mais B é 33.000. Está aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer para resolver um sistema desse? Quem lembra ainda, gente? Lá em equação do primeiro grau, no nosso blog, já tem alguma coisa. Se você multiplicar a primeira por menos 1, o 500 fica menos 500, o B fica menos B, e 25.000 fica menos 25.000. E embaixo? 700A mais B é 33.000. Quando você somar, 200A igual a 8.000. A igual a 8.000 dividido por 200, sai 40. Encontrei A para o sistema. E se A é 40, eu posso achar B. Por quê? Primeira equação, gente. Substitui A por 40 agora. 500 vezes 40 mais B é 35.000. B é 5.000. Então, C igual a AX mais B, encontramos a mesma coisa. Não gostou não, não foi desse segundo modo? Pois é. Deixa eu lhe dar uma dica, posso? Se você consegue entender a construção do gráfico, você faz pelo gráfico mesmo. Porque você acha a taxa de variação e depois acha o B. Agora, se você não está com dificuldade em construir o gráfico, lembre, só é substituir duas vezes em Y igual a AX mais B. Nesse caso, C igual a AX mais B. Substitui o primeiro ponto, X 500, C 25.000. Depois, X igual a 700, C igual a 33.000. Montou o sistema e resolve a questão. Beleza? Um grande abraço.